que é preciso para que você consiga, de fato, salvar a vida de animais em qualquer horário, em qualquer lugar, mesmo sendo em um curso online. A primeira coisa que você precisa ter é disciplina. Você tem que ter a disciplina que você tem que assistir àquela aula, você tem que estar presente naquela aula, que você tem que reservar aquele horário para você sentar, da mesma forma que você se sentar em uma sala de aula, de você sentar e prestar atenção no que o professor está falando. Então, você precisa ter essa disciplina. É uma aula, como qualquer outra aula, porém, você não vai para uma sala de aula, mas o local onde você está tem que se tornar uma sala de aula. O segundo é que você tem que estar em um local calmo, um local onde esteja só você e o seu celular, ou o seu notebook, ou o seu computador, ou o seu tablet. Só vocês dois e um fone de ouvido para você focar, para você ter só aquele momento, criar aquela sala de aula, realmente aquela sala de aula, aula virtual. E de preferência, que se você não morar sozinho, que você já avise para as pessoas, olha, eu vou ter aula, eu vou ter aula aí de seis horas às oito horas, não me chamem, evitem conversar alto, para não me atrapalhar a aprender, para não atrapalhar o meu aprendizado. Se fosse uma sala de aula presencial, você não poderia levar sua mãe, seu pai, cachorro, papagaio, galinha, gato, periquito, as crianças da vizinhança toda, para dentro da sala de aula. Porque quando se trata de um ambiente online, você quer aproximar todo mundo do seu momento de aula. Então, a gente não pode misturar as coisas, para a gente, de fato, conseguir aí, ter um conhecimento online rico, e, de fato, a gente conseguir aprender a salvar a vida de animais em qualquer horário, em qualquer lugar. Mas depende de você, tá? 100% aqui, 100% não, tá? Eu vou gerar um pouco a carga aí, mas 80% depende de você. 20% vai depender aí da didática do professor. O restante é de você e da sua disciplina. A terceira coisa que você deve ter aí, para você ter o melhor aprendizado, é material de anotação. Porque, muitas vezes, o aluno, ele liga a aula e fica com o braço cruzado, ouvindo eu falar, falar com a minha voz pouca, e não anota nada. Porque, na cabeça dele, ele vai lembrar de tudo o que eu falei, até cansado. Mas aí, ele dorme. Ele balança a cabeça e os conhecimentos saem, tá? O ideal é que você tenha um bloco de anotação, um caderno. Então, o ideal é que você anote, para você relembrar das coisas que foram ditas pelo professor, para você linkar com o que ele disse. Anota os exemplos, anota as coisas que o professor fala. O quarto que você precisa aí, para o seu conhecimento ficar mais rico aí, né, esse tempo, é uma dica que é uma dica mais pessoal, tá? Você não pode assistir aquela aula como sendo uma obrigação. Ah, eu vou assistir porque eu já paguei, eu sou obrigada a assistir. Não. Você tem que assistir aquela aula como sendo uma elevação pessoal, como sendo aí um conteúdo que vai, de alguma forma, te agregar como pessoa, te agregar como profissional. Se você ver aquele conteúdo como uma obrigação, você não vai ter o aprendizado correto. Você vai estar lá para cumprir a carga horária. Não sejam esses alunos, porque são os alunos que menos aprendem. Estejam lá, de fato, querendo aprender e querendo pegar aquele conhecimento que aquele professor está te passando. Se você fizer dessa forma, com certeza você vai conseguir memorizar os aprendizados, você vai conseguir, de fato, aplicar e, de verdade, conseguir salvar os animais aí, em qualquer horário, em qualquer lugar.